Você com certeza já entendeu que a comunicação é algo que existe há muito tempo, né? Não é algo que surgiu hoje, nem que surgiu ontem, mas sim há milhares de anos atrás, desde que as populações evoluíram, desde que as civilizações começaram, elas já estavam se comunicando. E qual que é o principal pressuposto da comunicação? Por que que se comunica? Por que que eu preciso falar com outras pessoas? De fato, eu tenho um objetivo de vida, você tem um objetivo de vida, e a gente precisa se comunicar com as pessoas. Nós somos seres humanos sociais. Sociais. O que que vem social? Nós precisamos, é necessidade do ser humano viver em sociedade. E pra gente poder viver em sociedade, a gente precisa se comunicar. Porque de fato você não consegue viver numa sociedade de uma maneira produtiva se você não se comunica. É por isso que pessoas que às vezes têm ali, né, são introspectivas, pessoas que não têm uma voz ativa, não conseguem conversar, são pessoas, né, mas não são pra frente, são fechadas, elas têm uma dificuldade muito grande em se dar bem no mundo corporativo, em ter, conquistar alguns objetivos, porque elas não conseguem se comunicar facilmente com as pessoas. Por isso é muito importante a gente aprender e defender e trabalhar a comunicação interpessoal. Quando a gente fala de comunicação interpessoal, é o termo que dentro do macro tema comunicação, então eu tenho comunicação, a gente já vem trabalhando outro tipo de comunicação, então a comunicação interpessoal define a troca de informação entre duas ou mais pessoas. seja ela orientada por sinais verbais ou não verbais. Então, dentro da comunicação interpessoal, eu posso me comunicar com voz, verbal, verbalizando, escrita e tudo mais, ou eu posso ir pra símbolos, gestos, atitude, né, comunicação comportamental e tudo aí. E por aí vai. Dentro desse campo de conhecimento, os pesquisadores se dedicam atualmente a seis principais categorias. A administração da comunicação, a adaptação da comunicação verbal e não verbal presencialmente, processos de produção de uma mensagem, como a incerteza influencia o comportamento e as estratégias de gestão da informação, comunicação enganosa, dialética relacional e interação social mediada pela tecnologia. Então, né, hoje a gente tem a tecnologia de fato aí dentro do mundo, né, a gente tem essa visão de que nós estamos, tecnologicamente falando, redes sociais, facilidade de comunicação é muito grande. Então, os pesquisadores estudam isso, tipo, tentar entender como que a interação social, através da tecnologia, ela acontece, né. Porque, de fato, nós vamos ter vários tipos de interação social e essas interações sociais, elas podem ser positivas ou negativas. E aí, através da tecnologia, onde a tecnologia é um intermediador que eu tenho o locutor, eu tenho o receptor da mensagem, então é a tecnologia que está intermediando essa mensagem, eu preciso entender como que se dá, de fato, essa interação. Também, algo que está muito em voga hoje, e com certeza você já deve ter ouvido falar, são as chamadas fake news, que é a comunicação enganosa, onde algumas pessoas, alguns meios de imprensa, utilizam de informações com fontes não verificadas, com fontes não correlatas, com fontes não fiéis, para disseminar informações que não são verdades, são enganosas, para fazer com que a população, com que as pessoas, elas tomem decisões que elas não tomariam, caso elas tivessem a informação correta. Então, a fake news, ela é muito prejudicial. E quem que faz a fake news? Qualquer pessoa faz fake news hoje em dia, né. Então, eu preciso entender essa comunicação, como que é, o que é uma comunicação original, verdadeira, e o que é uma comunicação enganosa. Por isso eu preciso estudar, e isso tudo dá dentro da comunicação interpessoal. E qual que é a função da comunicação? De modo geral, a comunicação tem diversas funções. A primeira, informar. Eu preciso informar alguém que alguma coisa, né, seja ali de algo pessoal, algo profissional, eu preciso informar. Eu tenho a segunda função, que é motivar. Eu preciso motivar a pessoa a realizar alguma coisa. Então, eu posso dizer assim para um colega, para um amigo, para alguma pessoa que está do meu lado, falar assim, olha, você poderia ir no mercado, se você fosse no mercado, você ganharia isso. Então, eu estou dando motivos para as pessoas agirem. É expressar emoções, né, eu te amo, falar outras palavras, como eu te odeio e tudo mais. Eu vou expressar emoções, tanto de raiva, de alegria, de medo, de contentamento e tudo mais. Para comandar, então, quando eu sou uma pessoa que eu tenho o poder, eu comando, então, a minha voz, ela vai dar o comando. A gente pega isso muito no exército, nas forças militares, onde as pessoas em alta patente, elas têm esse poder de comandar. E isso é uma função da comunicação. A função de persuadir. O que é o persuadir? Diferente de motivar, aonde eu digo para a pessoa que ela vai ganhar algo, se ela realizar dessa forma, dentro da persuasão, a pessoa não vai ganhar nada. Quem ganha sou eu. Então, eu posso utilizar a minha comunicação para persuadir a pessoa a executar alguma coisa que vai me beneficiar apenas. E também para interagir. Às vezes, eu só quero conversar, só quero trocar uma ideia. Eu vou interagir. Nenhum interlocutor se limita a uma dessas funções e nem elas são completamente independentes entre si. Por exemplo, é possível utilizar uma expressão de emoções com a finalidade também de convencer e é possível informar com o objetivo de interagir socialmente em algum contexto, etc. Então, as funções, elas... Olá! Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. ...se interligam ao momento que eu quero agir e que eu tenha algum objetivo. Então, a minha voz, a forma como eu vou me comunicar, eu posso mesclar as funções, eu posso informar ao mesmo tempo que eu estou comandando, eu posso persuadir ao mesmo tempo que eu estou interagindo. Então, de fato, a gente tem essa visão de que a comunicação tem essas diversas funções, e essas principalmente são essas que eu citei, e que elas podem interagir entre si de acordo com o interlocutor, que não vai se limitar a utilizar só uma. Ele pode utilizar uma, uma, duas, três, quatro, quantas ele precisar para ele passar a informação, para ele poder se comunicar com as pessoas. Então, como é que a gente melhora a comunicação interpessoal? Quais são os passos para a gente melhorar a comunicação interpessoal? O primeiro, identificar os próprios problemas de comunicação. Uma forma boa e simples de fazer isso é prestar atenção na forma com que os outros falam. Preste atenção em pessoas que falam bem e pessoas que falam mal. E na sua opinião, identifique os comportamentos que se diferem. Você pode fazer isso com quem conhece ou se dividir de personalidades, por exemplo. Algo que eu treino bastante, que eu vejo bastante as pessoas falando, é que eu vejo pessoas que falam muito bem, que elas são muito incisivas. Ou seja, elas estão, elas alteram muito o tom de voz, porque elas estão comunicando alguma coisa, e de repente elas fazem uma incisão, elas fazem uma questão mais enérgica, e as pessoas tomam até um susto. Opa, peraí. Então, para a pessoa entender e prestar atenção. E eu também assisto bastante, eu gosto muito do Mário Cortella, que ele é uma voz mais calma, é uma voz mais grave, que traz uma paz muito bem, mas porque de fato ele é filósofo. Então, quando ele fala de filosofia, ele tem que fazer as pessoas pensarem, as pessoas irem mais além. Mas o principal ponto é, eu preciso prestar atenção no que as outras pessoas estão fazendo, como que as outras pessoas estão se comunicando, e também ver as pessoas que se comunicam mal. O que as pessoas que não sabem conversar, não sabem falar, estão fazendo de errado, né? Porque às vezes as pessoas que não sabem falar, elas estão errando, mas por que elas estão errando? Talvez eu possa fazer algo parecido com o que elas estejam fazendo, e isso pode me prejudicar. Então, poxa, peraí, eu vou identificar e fazer conforme as pessoas que falam bem. Depois nós temos modular a mensagem de acordo com o seu estilo e o dos outros. Depois que a gente entende qual que é o melhor estilo de comunicação, do teste que a gente fez na prática, é prestar atenção no ponto acima, vai ficar muito mais fácil de modular a mensagem para maximizar a compreensão do interlocutor. Além disso, grandes chances de melhorar também são capazes de compreender, visto que na medida em que você se esforça para entender outros estilos, se torna cada vez melhor. Mas como assim? É bem simples. Quando eu penso na comunicação, quando eu penso em falar, eu tenho que ter em mente que eu não só falo, tem alguém escutando. E essa pessoa que está escutando, ela precisa entender o que eu estou falando. Por isso eu preciso fazer com que a minha mensagem, ela tenha o meu estilo próprio de falar, de fato, só que eu também tenho que entender qual que é o estilo dessa pessoa de entender. Porque às vezes eu tenho uma pessoa, eu penso em uma pessoa que é introvertida, que ela não quer, se eu falar gritando, se eu falar enérgico, ela vai ficar com mais medo ainda. Então eu tenho que modular, claro que eu tenho que ser enérgico, enfático, mas eu modulo entendendo que ela também tem a sua limitação, que talvez ela não vai entender se eu for muito enérgico. Eu tenho que ser um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, para que ela possa ter o entendimento total do que eu esteja falando. Depois eu preciso dar atenção ao interlocutor, tanto fazendo contato visual, quanto praticando a escutativa, que significa basicamente prestar atenção e demonstrar interesse genuíno no que o outro diz, fazendo perguntas pertinentes se for o caso, e com uma linguagem corporal positiva, ou seja, sem braços cruzados, por exemplo. Aqui, além de te ajudar a entender o estilo de comunicação do outro, abre um canal para que você crie com o interlocutor um contato mais eficiente. Além disso, favorece o desenvolvimento de um relacionamento mais significativo entre ambos. Então aqui o ponto principal é, eu preciso me interessar por quem está falando, eu preciso ter essa interação. Por quê? Porque essa pessoa que às vezes vai estar falando, eu sempre gosto de dizer, eu falo muito mais quando eu fico em silêncio e quando eu deixo o outro falar. Porque o outro vai falando e eu faço perguntas condizentes com aquela situação, para que depois eu tenha o meu contraponto, para que depois realmente eu diga. Porque se eu ficar interrompendo ele, ele não vai conseguir se expressar, e eu vou entender de maneira errada, e no final não vou conseguir apresentar o contraponto àquilo que ele falou. E isso é prejudicial, isso é muito problemático. Então eu preciso ter essa visão de que as pessoas elas precisam, eu vou precisar fazer com que elas entendam o que eu estou falando, só que para isso eu preciso dar atenção para eles. Então olhar nos olhos, ter esse contato visual firme, não ficar olhando para um lado, não ficar olhando para o outro lado, eu preciso olhar firme, para que a gente possa ter aí uma escutativa. Que é quando eu deixo ele falar, eu vou entendendo, apresentando perguntas, para que no final eu possa fazer todo o apanhado da minha argumentação, para que eu possa trazer toda a visão que eu quero trazer para ele. Isso é muito importante. Quarto ponto é reparar na comunicação não é verbal. Nem sempre o que as pessoas dizem é o mais importante dentro de uma comunicação. O tom de voz, a linguagem corporal e as expressões faciais são grandes indicadores de como os outros se sentem e se compreendem. Então ficar de olho na postura, os movimentos da mão e contato visual, por exemplo, é muito importante dentro da minha comunicação. Então por quê? Porque se eu fecho os olhos, às vezes a minha mão está aqui assim, muita gente fica assim, eu estou ansioso. Eu tenho que prestar atenção se a pessoa está curtindo o que eu estou falando, se ela está me acompanhando, ou de repente ela se fechou. Muitas vezes a pessoa fica mais séria, não quer falar, ela se fecha. E aí de repente, conforme eu vou fazendo perguntas e elogios, eu gosto muito de elogiar, a pessoa vai se abrindo. E ao se abrir, ela, poxa, eu consigo ter um impacto muito maior ali dentro. Então eu preciso ter essa visualização de que nem sempre a pessoa, ela vai estar aberta à mensagem, nem sempre a pessoa vai estar concordando com o que eu estou falando, e eu preciso prestar isso, ela não vai falar, tipo, ela não concorda com o que tu fala. Não, nem sempre todo mundo fala, mas a postura dela, a forma como ela se senta, a forma como ela está posicionada, vai dizer para mim, se ela está gostando, ou se ela não está gostando daquilo que eu estou falando. Então por isso eu preciso reparar na comunicação não verbal. E limite os equívocos. Qualquer mensagem pode ser compreendida da forma errada. Muitas vezes as partes envolvidas nem percebem isso até que seja explícito em uma ação descoordenada, por exemplo. Por isso, preste atenção às diferenças dos padrões de reação, harmonia de palavras de ambos os lados, tom de voz, linguagem corporal, perguntas feitas e frases incompletas, e na dúvida faça um resumo do que foi acordado, sempre dando espaço para o input do outro interlocutor. Por que isso? Porque quando eu falo alguma coisa, essa minha fala vai por um caminho e vai chegar na tua mente. O teu cérebro, muito rapidamente, vai processar toda essa informação e vai te dar, olha, é isso que ele quis dizer. Só que muitas das vezes, se eu pego o contexto diferente, se o tom da voz é diferente, a forma como eu estou falando, a forma que você está prestando atenção, você pode perder tudo isso. Às vezes você está prestando atenção em outra coisa, eu falei e perguntei, entendeu? Eu falei, ah, entendi, mas você não entendeu nada. Então, é muito importante que eu faça um resumo. Olha, falei, a gente se expressou, conversou, chegou, deu as opiniões, agora a gente faz um resumo. Olha, então foi discutido isso, foi decidido isso, e agora a gente tem esse resumo aqui. Concorda? Beleza? O que você tem para dizer? Tem algum ponto? E aí a gente espera o interlocutor dar um input, dar alguma opinião. Se ele deu alguma opinião legal, acrescento, se a opinião dele não aconteceu ou não foi válido, eu discuto isso, para que no final tudo se seja entendido, para que não haja equívoco na mensagem, para que não saia de uma reunião, cada um pensou de uma forma, e isso não pode acontecer. Beleza? Espero que você tenha entendido um pouco da comunicação interpessoal, espero que você tenha gostado dessa aula, eu te vejo na próxima aula, fique comigo, e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido, para você que acabou de ver essa aula, e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo, ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso, e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado, com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda Adriana Zanotto